Boas, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Ótimo 2021, mais uma vez, para todos vocês que estão aí desse lado. É o primeiro vídeo do novo ano. Terminamos 2020 da melhor maneira, com a conquista dos 17 mil inscritos, graças a vocês. Passado pouco tempo depois de eu ter postado o último vídeo, o vídeo do brinde de 2020 para 2021, chegámos aos 17 mil inscritos. Portanto, muito obrigado a todos vocês, malta! Vocês são demais, têm ajudado o canal de uma maneira que vocês não imaginam. Muito obrigado, malta! E vamos agora para um grande 2021, que eu espero que seja muito melhor que 2020. E será com toda a certeza, porque pior é difícil, convenhámos. Hoje, a Jogo Grande, o ano começa com um Sporting, Sporting de Braga. O Braga, que neste momento está melhor, na minha opinião, vem de duas vitórias convincentes diante de duas equipas que, teoricamente, são muito fortes. Na prática, estão a desiludir, é certo, mas têm plantéis excelentes, que é o Boa Vista e o Rio Ad. O Sporting vem de duas vitórias também atangente, frente ao Farense e ao Belenenses, mas com exibições pobres. O Sporting, se quer começar bem o ano, tem obrigatoriamente de vencer o Braga, um adversário direto, até para manter a liderança isolada do campeonato, porque, se o Sporting perde e o Benfica vence, o Benfica passa para a frente do campeonato e o Sporting quer começar bem o ano a mostrar, a provar, que está aqui para lutar pelo título em maio ou em junho. Portanto, eu acredito que os Leões vão dar luta, mas o meu prognóstico vai para um 2-2. Empate em Alvalade é o meu prognóstico, digam-me o vosso aí em baixo nos comentários. Certo é que, no final da partida, o presidente derrotado irá à conferência de imprensa insultar o outro, rasgar o outro com toda a certeza, mete o dinheiro em cima da mesa em como o Varandas. O Salvador irá fazer isso. É sempre a mesma coisa. Digam-me o vosso prognóstico aí em baixo nos comentários, mal. Neste vídeo vamos falar muito do Futebol Clube do Porto. Primeiro dizer que César Peixoto se demitiu do comando técnico do Mureirense e não irá orientar os córnicos no jogo de amanhã frente ao Futebol Clube do Porto no Dragão. Fala-se que Vasco Seabra será o seu sucessor no comando técnico dos córnicos, mas mesmo assim não chegará a tempo para orientar a equipa frente aos azuis e brancos. Vamos falar de Pepe, que a imprensa brasileira tem avançado nos últimos dias, que selou com o Futebol Clube do Porto por 13 milhões de euros. Algo que, obviamente, ainda não se confirma, pelo menos oficialmente. Na minha opinião, o negócio está bem encaminhado. Isto porque até Sérgio Conceição fez algo que não costuma de todo se recusa a fazer, que é falar do mercado de transferências e falar especificamente sobre um jogador individualizado. E ele fez isto esta semana com um record. Comentou sobre Pepe, diz que é um jogador extraordinário, que foi ele próprio que identificou até. Portanto, já podemos perceber que o interesse é real e, obviamente, que elogiou a capacidade individual de Pepe, que é um jogador extraordinário. Certo é que o presidente gremista, Romil do Bozá, nega qualquer proposta. Vocês vão ouvir as declarações do presidente do Grêmio mais à frente. O vídeo está bom. Fiquem até ao final, que eu tenho a certeza que vão gostar. Deixem-lhe o like, esmagam este botãozinho, por favor. O objetivo são os 700 likes. E, claro, o grande objetivo, no que toca a inscritos para este começo de ano, são os 20 mil. Conto com todos vocês. Partilhem o canal. Esmagam este botãozinho vermelho. Sem mais demoras, bora ao que interessa. Bora para o vídeo. David Simão é o primeiro reforço de inverno do Murei Deus. O médio português de 30 anos chega acedido pelo AIA Capa, até ao final da época, de referir que não poderá defrontar amanhã o Futebol Clube do Porto, por ter de cumprir um jogo de castigo referente à época 2018-2019, quando jogava no Boa Vista. Quem também não vem a jogo frente aos Dragões é César Peixoto, que se demitiu por iniciativa própria do comando técnico dos Cónigos, sete jogos após ter assumido o posto. Segundo informações, na base da decisão, estará uma tentativa de intromissão dos responsáveis do clube nas opções técnicas e estratégicas do treinador. Tiago Illori recebeu uma proposta da MLS para jogar nos New York Red Bulls, mas rejeitou a possibilidade de prosseguir a carreira nos Estados Unidos. O clube norte-americano pretendia o empréstimo do jogador até dezembro de 2021. Illori treina atualmente com a equipa B dos Leões e deverá sair nesta janela de transferências. Também de saída pode estar Bruno Gaspar. Com um custo anual de 1,4 milhões de euros aos cofres da SAD, o Defesa está sem competir desde que termina o empréstimo ao Olimpiakos no verão. As partes negociam uma solução e discutem a possibilidade de uma rescisão amigável. Stefan Ristovski pode estar na agenda do Sporting de Braga, segundo o que é noticiado na Macedónia. O lateral-direito de 28 anos está a treinar com a equipa B do Sporting e, pelo que diz a Sport Media daquele país, os bracarenses estarão empenhados na sua contratação para lutar com Sequeira pela posição. Ristovski tem contrato com os Leões até 2022, pelo que não se adivinha um negócio fácil, especialmente para o Braga, pelas razões que conhecemos. O lateral-esquerdo Oleg Repsiuk deixou o Passos de Ferreira e assinou pelo Olimpiakos da Grécia, num contrato válido por quatro épocas e meia. Os gregos ganharam a corrida ao Futebol Clube do Porto, que ainda receberá um milhão dos dois milhões de euros pagos pelo jogador, já que os dragões detinham 40% dos direitos económicos do Moldavo. Marega e Otávio são, neste momento, os jogadores livres para assinar compromissos com outros clubes para a próxima temporada. Todavia, o que está determinado pela direção, em simbiose com Sérgio Conceição, é que, independentemente da evolução dos processos de renovação contratual dos jogadores, não serão escutadas quaisquer propostas, com vista a eventuais saídas em janeiro. PP deverá reforçar o Futebol Clube do Porto já neste mercado de janeiro. A imprensa brasileira tem vindo a afirmar nos últimos dias que o negócio já foi selado por 13 milhões de euros, embora o presidente gremista, Romildo Bozá, negue o interesse oficial de qualquer equipa, além de que só deixará sair o extremo no final de janeiro. Pois, olha, a primeira coisa que tem que acontecer neste momento é receber a proposta. E não vamos fazer um raciocínio de que se o PP sair, se tiver proposta e acontecer negócio, ele vai sair no final de janeiro. Então, nós temos o mês inteiro de janeiro ainda para jogar. Mas vamos combinar uma coisa, nós não temos proposta, nós não temos nenhuma solicitação, nós não temos nenhum clube interessado oficialmente. Nós não temos nada que possa, neste momento, sofrer por antecipação. Então, vamos aguardar essas coisas acontecerem, porque, na verdade, o PP é um jogador extremamente importante. Certo é que a pressão dos Dragões é cada vez mais intensa e o próprio jogador já fez saber que quer sair para o futebol europeu. Esta última oferta do Porto pode deixar o dirigente sem outra solução que não seja vendê-lo. Diz ainda o jornal La Bola que Deco, a antiga glória dos Dragões, está de férias no Brasil e contactou o PP para o aconselhar a arrumar a invicta. Foi identificado por mim e acho que é um jogador acima da média, naquilo que é a sua capacidade de desequilíbrio e imprevisibilidade no jogo, que é uma mais-valia hoje em dia. Palavras de Sérgio Conceição em entrevista ao Record esta semana. Parece que tudo se encaminha para um final feliz. Rodrigo Pinho, ponta-de-lança brasileiro do Marítimo, está a atrair a atenção do Benfica, que pode avançar em breve para a sua contratação, seja para recebê-lo a custo zero no próximo verão, seja para integrá-lo este mês no plantel. Segundo a Bola, as águias não estão sozinhas na corrida e, por isso, já trabalham junto do agente do futebolista de 29 anos para conseguir um compromisso, dado que Rodrigo Pinho está em final de contrato com os madeirenses. O avançado é o segundo melhor marcador da Liga-Nós com sete golos. A avança o jornal marca que o Real Madrid estará próximo de assegurar a contratação de David Alaba. O lateral-esquerdo termina contrato com o Bayern de Munique a 30 de junho, mas já é livre de negociar com outro clube. Segundo a mesma fonte, os berengues terão feito uma proposta concreta de quatro épocas e 10 milhões de euros anuais ao austríaco. O jornalista Fabrizio Romano diz que o sonho dele é jogar nos blanco. Ainda segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona tem acordo total com Eric Garcia para a sua chegada à Cataluña em 2021. O defesa central do Manchester City será jogador do Barcelona e é esperado no Camp Nou em junho, quando o fim da o seu contrato com os Citizens. O Barça poderá antecipar o negócio já para este mês, mas terá de negociar com os ingleses. O Manchester United subiu ao primeiro lugar na tabela classificativa na Premier League, em igualdade pontual com o Liverpool, depois de vencer o Aston Villa por 2-1. Martial fez o 1-0 de cabeça, Bertrand Traure empatou e Bruno Fernandes, de penalti, fechou o placar. Na classificação, o Liverpool e o United têm ambos 33 pontos. Solskjaer, treinador do Manchester United, confirmou ontem o primeiro reforço de inverno dos Red Devils. Trata-se de Ahmad Diallo, avançado Costa Marfinense de 18 anos, que veste a camisola da Atalanta. Tratamos de toda a documentação e creio que não há nenhum obstáculo. Espero que muito em breve esteja connosco. Este é um alerta a Siem. Lucas Prato foi oficialmente apresentado no Feyenoord. O atacante argentino chega por empréstimo do River Plate até ao final da presente temporada. Este é um alerta a Siem. O Vasco da Gama oficializou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, treinador que sucede ao português Ricardo Sapinto, no comando técnico da equipa. O contrato é inicialmente válido até ao final do Brasileirão, que termina em Fevereiro. E o vídeo fica por aqui, malta. Digam-me prognósticos para o jogo daqui a pouco entre o Braga e o Sporting. Comentem sobre PP. Acham que o Porto vai conseguir assegurar a sua contratação ou não? E digam-me já agora, beifiquistas acham que o Rodrigo Pinho seria uma boa opção para o ataque? Comentem tudo aí em baixo. O vídeo fica por aqui. Até amanhã, malta. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho